Olá, nossa videoaula de hoje, projeto Cursos Online, é com a doutora colega Alessandra Reis. Ela vai falar sobre protocolo estético do clareamento às resinas diretas e indiretas. A doutora Alessandra é mestre em ciência da saúde pela Universidade de Brasília, UNB, especialista em dentística pela IAP de Goiás, Goiânia, professora de dentística da Universidade Paulista Unicamp, no Campos de Brasília, e coordenadora e professora do curso de aperfeiçoamento estético HD. Com vocês, doutora Alessandra Reis. Tema de hoje. Então, quando a gente vai falar em protocolo estético, a gente tem que pensar primeiro num planejamento. Quando a gente fala em planejamento estético, a gente pensa mais sempre na região anterior. Não é que a região posterior não precisa ser voltada para a estética, mas geralmente a estética está mais anterior do que a posterior. Então, isso a gente precisa de um protocolo, um planejamento. E isso, a gente vê que quando a gente pensa em estética, quando a gente pensa em estética, a gente vai pensar em tudo que é belo, não é? Tudo que é belo é estético. Então, qual é a definição de estética pela Wikipédia? Derivada do grego, percepção. Palavra estética remete à compreensão proveniente da apreensão sensível à intuição da beleza. Então, tudo que é estética, a gente pensa em beleza. Se a gente for pensar no nosso dia a dia, a gente está voltado para a estética geral no nosso dia a dia. Se a gente vai vestir uma roupa, a gente quer uma roupa que seja mais bonita, mais estética. Se a gente vai arrumar o cabelo, vai pensar o quê? Na estética. A gente vai se maquiar, a gente quer o quê? Pensando na estética. Então, o nosso dia a dia já está tudo voltado para o que é mais belo, o que é mais estético. Só que na odontologia, a gente está um pouco pensando só muito na estética, e esquecendo das outras palavras que precisam, juntas com a estética, fazer um trabalho bem sucedido. Então, isso aqui são duas fotos que eu peguei no Instagram, que a gente vê que muita gente está fazendo só pensando na estética e esquecendo de função de saúde. Em um caso que não passou pela orto, fez a estética sem ter ido para a orto. Aí a gente vai pensar, isso é estético? Até que ponto? Então, nesse aqui a gente observa que fez facetas, olhando bem, não são facetas bonitas, não está estético. Mas, às vezes, vem disso para o paciente como se fosse algo estético. Então, a gente tem que pensar muito bem, enquanto a gente vê casos assim. E a gente vê 8.582 visualizações e mil milhões de curtidas e milhões de seguidores. Então, a gente tem que pensar muito bem isso, até que ponto isso está indo na odontologia. Então, quando a gente pensa em estética, a gente tem que pensar em duas palavrinhas. Função e saúde. Vocês acham que existe saúde sem função ou estética? Às vezes, você existe saúde com função. Às vezes, não tem estética, mas tem função. A gente tem função e saúde sem estética. Por exemplo, aqui no restauração de amálgama, a gente tem função, tem saúde, porque o amálgama está bem adaptado, não tem filtração, não tem lesão cariosa, porém, não tem estética. Mas a gente existe estética sem função e saúde? Não existe estética sem função e saúde. Então, para a gente ter estética, a gente precisa de saúde e função. Então, a gente precisa aliar essas três palavras. Então, casos que a gente vê por aí, a gente vê na internet, Facebook, Instagram, que não tem saúde, não tem função, só pensa na estética. Então, a gente tem que primeiro pensar na saúde, na função e depois na estética. Então, quando a gente vai fazer a avaliação de um caso clínico, a gente vai pensar primeiro na saúde do paciente, né? Para dizer, tirar todo tipo de lesão, de cárie, doença periodontal, alguma coisa. Depois, pensar na função, que os dentes têm que estar em função. E, por último, na estética. Então, aí a gente vai conseguir um tratamento bem sucedido. Se a gente tiver essa tríade, que a gente chama. Então, a estética sempre vai estar lá no ponto do triângulo. E a base do triângulo é a saúde e a função. Então, todo tratamento que a gente realiza, a gente quer que ele tenha durabilidade e longevidade. Então, para um tratamento ter durabilidade e longevidade, a gente precisa de imaginar que a gente vai desenvolver um tratamento clínico, mas a gente tem que se basear em evidência científica. Então, a gente tem que saber que aquilo que a gente está propondo para o paciente é algo que está escrito em livros ou em artigos, que a gente sabe que aquilo ali vai dar certo. Então, tudo que a gente realizar, a gente tem que se basear na evidência científica. Então, hoje em dia, não tem como a gente realizar nenhum procedimento com aquele pensamento. Ah, vou fazer para ver se dá certo. Não é assim. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, principalmente nos tratamentos estéticos. Então, a gente vai fazer o exame do paciente. O paciente vem com uma queixa. Ele vem te procurando porque está incomodado com o seu sorriso. Ele vê na internet um sorriso e quer que imite aquele sorriso. Então, esse é o nosso problema, porque ele já vem com um pensamento próprio. Ele coloca lá o Dr. Google dizendo assim, ah, facentos de porcelano, laminados, cerâmicos. Então, ele vê aquele caso, ele quer que reproduza para ele. Só que a gente sabe que cada caso é um caso. A gente não pode generalizar. Então, a gente vai fazer o diagnóstico clínico do paciente, a nossa anamnese bem feita. Então, daí que a gente vai fazer as radiografias, tudo e visualizar o paciente como um todo. Aí, a gente vai pensar nas propostas que a gente vai propor para ele. E, principalmente, fazer aquela pergunta. Qual o seu desejo? Qual a sua queixa principal? Porque, às vezes, a gente propõe uma coisa para o paciente e para ele, às vezes, é só um clareamento. Às vezes, ele só quer clarear. Ele não quer mudar a forma ou deixar os dentes mais compridos ou mais longos. Ele quer, simplesmente, só um clareamento. Então, a gente tem que escutar o paciente. Então, a gente tem que conversar. E a primeira consulta é uma consulta de conversa, literalmente de conversa. E aí, a partir dessa conversa que você vai ter com o seu paciente e o seu exame clínico de diagnóstico, a gente vai propor para ele e vai fazer um protocolo do planejamento estético. Como é que a gente vai fazer esse protocolo? A gente começa o protocolo sempre com um protocolo fotográfico. A gente pode utilizar uma máquina fotográfica profissional, mas com o próprio telefone, que a gente tem adaptado algumas câmeras macro, as lentes macro no celular, a gente consegue fazer fotos iguais a uma máquina profissional. Então, a gente não precisa ter uma máquina profissional. Não precisa tão investir nisso. Então, a gente vai fazer as fotos do paciente, tudo, e fazer todo aquele protocolo de foto intrabucal, de sorriso, fotos laterais, fotos de rosto. E depois disso, a gente vai fazer o nosso modelo de estudo. Então, a gente faz uma moldagem, faz um modelo de estudo e faz o enceramento do que a gente está propondo para aquele paciente. Então, a gente faz um enceramento de diagnóstico, tudo isso para a gente começar a fazer o nosso planejamento. Então, a gente faz o enceramento de diagnóstico e vai transferir esse enceramento para a boca do paciente, fazendo o nosso mock-up. Quando a gente faz o mock-up, o que significa o mock-up? É um método de simulação. É uma forma de a gente planejar o tratamento e do paciente visualizar como é que vai ser o tratamento final. Então, a previsibilidade do tratamento não quer dizer que a gente vai ter um final igual ao mock-up. Porque, às vezes, a gente instala o mock-up, às vezes, a gente tem que ajustar o mock-up. Várias vezes, a gente faz um ou dois enceramentos, às vezes, para depois a gente conseguir chegar no resultado ideal. Então, é uma percepção final do resultado. Então, depois que desenvolveram o mock-up, facilitou muito a vida da gente. Então, a gente consegue vender o tratamento. Então, tem várias vantagens no mock-up, como menor risco biológico, estético e funcional, ou seja, através do mock-up, a gente sabe quanto a gente vai poder desgastar, se a gente faz um preparo mais invasivo ou menos invasivo. Sem o mock-up, antigamente, a gente começava a desgastar. Às vezes, desgastava até mais do que o necessário. Demonstração de várias opções de tratamento. Então, a gente vai mostrar para ele. Você pode fazer esse caso, ou vai ser com porcelana, ou vai ser com resina composta. E dar as opções para o paciente escolher. E essa linha, principalmente, na cirurgia periodontal. Então, em muitos casos meus de consultório, eu faço o mock-up, já encaminho o paciente com o mock-up instalado para o periodontista para fazer a cirurgia periodontal, o aumento de coroa. Então, facilita muito a vida nossa, principalmente, quem mais na área de estética e cirurgia periodontal. E a maior vantagem do mock-up é o quê? É um marketing, uma forma de você vender isso para o seu paciente, como é que vai ficar o resultado final. Então, aqui só mostrando como é feito o ensinamento. Você faz com a bisacrílica, que coloca na moldagem, instala o mock-up. E, caso que o paciente tenha desgastem, ele já vê como é que vai ficar depois que fechar os espaços, ou com resina composta, ou com porcelana. O paciente que vai escolher. Em relação ao clareamento prévio, então, assim, mais ou menos 80%, 90% dos meus pacientes fazem clareamento antes de fazerem um tratamento ou com resina composta ou com cerâmica. Por quê? Para nós, quem mexe com resina, é até mais fácil fazer com dentes mais claros. E, geralmente, os pacientes querem dentes mais claros. Então, eu sempre faço o clareamento prévio e depois ele vai fazer a resina ou vai fazer a cerâmica. E isso vai depender de quê? Quando vai ter indicação de resina e quando vai ter indicação de cerâmica. A resina, hoje, não tem o seu lugar. A gente sabe que tem casos que são casos específicos para resina. Outros casos que a gente vê que o paciente pode escolher entre resina e cerâmica. E tem aqueles casos que o paciente quer fazer a resina por custo menor e, daqui a uns anos, troca a resina por cerâmica. Então, eu acho que a resina tem o seu lugar, sim. E a gente tem que pensar nisso também, ser menos invasivo, custo biológico para o paciente e ser mais rápido. A gente resolve um caso com resina por custo, mas muito mais rápido do que com a cerâmica. E depende mais do quê? Do nosso trabalho, da nossa técnica, do profissional, do cirurgião dentista. Então, a maioria dos meus casos, eu faço o clareamento antes. Porque eu acho que fica mais fácil da gente conduzir o tratamento e o paciente fica mais feliz, porque ele sempre quer um dente mais claro. Então, quando a gente pensa em clareamento dental, a gente tem que pensar em três coisas. Três palavrinhas, chave, para a gente ter sucesso no clareamento. A gente sabe que clareamento é uma técnica simples, mas que, se não for bem executada, a gente pode ter muito problema. Principalmente em relação à sensibilidade. Então, qual é o sucesso do clareamento dental? É a gente fazer um bom diagnóstico. Então, a gente tem que diagnosticar esse paciente, saber a causa da sensibilidade, ou ver se ele tem retrações de vasos, ou se ele tem trincas, ou se ele tem lesões de cara. Então, a gente tem que fazer um bom diagnóstico clínico e uma boa anamnese. E ver se o paciente, durante essa anamnese, ele tem sensibilidade. Se quando ele toma gelado, ele sente o dente sensível. E também em relação à coloração. Então, a gente sabe que tem, dependendo da coloração dos dentes, tem casos que a gente vai ter uma técnica de clareamento diferente. Se dentes com florose, a gente vai ter uma técnica diferente, ou tetraciclínica diferente do que um dente com coloração mais amarelada, principalmente a base de pigmentação de alimentos. Então, isso tudo vai diferenciar a técnica que a gente vai utilizar. Então, se a gente juntar essas três palavras, a gente vai conseguir ter sucesso no nosso clareamento dental. Então, qualquer paciente pode clarear? Ou pode tentar clarear? Aí, a maioria das pessoas vai falar, não, não pode clarear. Eu vou dizer que sim. Por que pode clarear? Porque se você souber diagnosticar a causa da sensibilidade, principalmente, e tratar essa sensibilidade, você pode conseguir tentar um clareamento com uma concentração mais baixa, e o paciente pode fazer um clareamento sem sensibilidade nenhuma. Então, a gente tem que tratar e saber diagnosticar para poder tratar essa sensibilidade. Então, a boa anamnese é essencial para a gente ter um sucesso no clareamento. Então, a gente tem que perguntar para o paciente, se ele usa medicamentos, se ele é bruxoma, ou tem bruxismo, ou para a função. É um atleta de natação, devido ao cloro da piscina, a gente sabe que pode dar sensibilidade e erosão ácida. História de refluxo gastroesofágico. Então, se ele tiver algum problema gasto, tiver refluxo, a gente tem que encaminhar ele para o gasto, para tratar isso, e a gente tratar a sensibilidade também. Hábitos alimentares, erosão ácida. Então, a gente faz essa anamnese, e faz junto com o exame clínico, a gente vai conseguir fazer um bom diagnóstico e tratar essa sensibilidade. Então, se a gente conseguir isso, a gente vai poder realizar o clareamento em uma concentração mais baixa. Então, por exemplo, aqui, retrações de endivais. Se a gente não restaura essas retrações de endivais, a gente não vai conseguir fazer nenhum clareamento aqui. Mesmo que ele utilize uma concentração mais baixa em uma modeirinha de clareamento caseiro. Então, a gente tem que observar qual é o tipo de lesão cervical nocariosa. Se tem desgastes incisais, porque as bordas incisais desgastadas também vão causar sensibilidade. Aí, a gente tem que fazer as restaurações dessas lesões. E depois, a gente vai tratar essa hipersensibilidade dentinária. Então, aqui, falando em hipersensibilidade dentinária, aqui é o protocolo de tratamento da hipersensibilidade do professor Paulo Vinícius Soares. Aqui é o livro, que eu recomendo muito a todos vocês a comprarem esse livro, que está um espetáculo. Então, o que ele diz no protocolo de hipersensibilidade? Você, fazendo esse protocolo de quatro sessões, você pode conseguir tratar essa hipersensibilidade usando nitrato de potássio numa sessão, depois, 48 horas, nitrato de potássio novamente, e depois, na terceira sessão, 48 horas, um, a base do glutaraldeído, e depois, na última sessão, a base do glutaraldeído novamente. Então, esse protocolo, o intervalo pode ser de até sete dias, vai diminuir a sensibilidade. Então, a gente vai investigar o paciente, depois de ter tratado, se ele ainda tem sensibilidade. Se tiver diminuído, ou se não continuar mais a sensibilidade, o que a gente vai fazer? Pode tentar fazer um clareamento com uma concentração de 10%. Então, o sucesso do nosso clareamento é a gente fazer o diagnóstico de alteração de cor, qual o tipo de alteração de cor que tem, dos dentes, controle da sensibilidade e a técnica preconizada. Então, se a gente juntar esses três índices, a gente vai conseguir ter um sucesso e a gente vai ter tranquilidade de realizar o paciente também com menos sensibilidade. Então, em relação à etilogia das alterações de cor. Então, a gente tem as manchas mais superficiais, que são as manchas extrínsecas, que são a base de chá, café e cigarro. Em relação ao clareamento, a gente sabe que é muito mais tranquilo clarear com essas manchas, do que manchas mais profundas. Então, bebidas da base de corante, artificiadas, alimentos com corante, acúmulo de placa. Então, a gente sabe que tudo isso vai pigmentar a superfície dentária e vai amarelar os dentes com o tempo. Mas, se o paciente não tirar esse hábito depois, o que vai acontecer? Vai voltar a pigmentar. Então, eles têm que estar cientes que o que escureceu foi o hábito alimentar dele. Então, a gente sempre fala para ele, ó, a gente vai clarear. Mas, se você continuar com esse hábito, pode vir a escurecer novamente. São manchas mais fáceis de serem clareadas. E as manchas intrínsecas? As manchas intrínsecas são manchas mais internas, mais profundas. São mais difíceis de serem clareadas. Talvez a gente tenha que associar técnicas. Somente o clareamento caseiro, às vezes, não funciona. A gente tem que se juntar com o consultório ou utilizar mais tempo o clareamento caseiro do que é preconizado normalmente. Então, aqui a gente tem manchas intrínsecas, que a gente pode ter manchas congênitas e adquiridas. As manchas congênitas podem ser dentinogênese imperfeita, melogênese imperfeita e adquiridas, tetraciclina, flúor, traumatismo e atrogenias. Daqui, dentinogênese e melogênese imperfeita não podem ser clareadas. Isso aqui não é indicação de clareamento, porque são pacientes que não possuem esmalte e a gente não tem como clarear sem esmalte, porque aí vai morrer de dor, porque a dentina está exposta. Então, aqui, flúor e tetraciclina é uma indicação de clareamento. Tetraciclina, hoje em dia, a gente quase não observa mais em pacientes jovens, só mais em pacientes idosos, mas o flúor, principalmente as fluorose, a gente vê muito em pacientes jovens. Acho que a maioria, se você observar, de todos os pacientes que vêm no consultório, todos têm algumas manchinhas brancas de fluorose. O que está muito corriqueiro hoje em dia é exatamente manchas de flúor. A gente clareia muito mais hoje manchas de flúor do que antigamente, quando era tetraciclina. Tetraciclina foi proibida, então a gente não tem mais tanto pacientes jovens quanto tetraciclina. Então, o que acontece com as nossas manchinhas de flúor, essas manchinhas brancas? Aqui, desde 1999, já falava que as manchas de fluorose não são removidas, ficam menos evidentes se o fundo do dente for clareado. Aqui, a gente observa as manchas brancas porque ela está no fundo amarelado. Então, o branco no fundo amarelado, a gente consegue visualizar. Quando a gente clareia, o que acontece com o fundo? Vai ficar claro, então a mancha branca não vai ser removida, ela não vai sair dali. Só que ela vai estar sobre o fundo. Mas, claro, então a gente tem uma ilusão de ótica que a mancha sumiu. Só que se a gente chegar perto, olhar, secar bem, a gente vai observar essa mancha branca. Então, assim, é uma ilusão de ótica o processo do clareamento com as manchas de fluorose. E como é que é o mecanismo de ação dos agentes clareadores? Principalmente, a nossa molécula de peróxido de hidrogênio. que é responsável pela ação química do clareamento. Isso aqui é do livro do professor Baratieri, que a gente tem um dente escurecido, onde a dentina, o dente escurecido é uma molécula muito grande, uma macromolécula. Então, esse peróxido de hidrogênio vai penetrar no esmalte, atingir a dentina, vai quebrar essa macromolécula e vai liberar oxigênio e água durante esse processo da quebra da molécula. Quando libera oxigênio e água, vai clarear a dentina. Então, libera a água. Quando libera a água, o que acontece com o dente? Ele vai desidratar. Então, geralmente, por liberar água, dá essa desidratação, às vezes vem a sensibilidade dentinária pela desidratação. E quem é responsável pelo clareamento? É a molécula de oxigênio. A gente observa muito essa molécula de oxigênio quando a gente vai fazer o clareamento de consultório, que a gente aplica o gel e a gente vê aquelas bolinhas saindo ali. Então, aquela bolinha é a ação química que vai liberar as bolinhas de oxigênio. Num clareamento caseiro, a gente não tem como observar. Isso, a gente observa mais num clareamento de consultório. Então, assim, o que os meus pacientes perguntam muito quando vão fazer clareamento é se o dente vai ficar fraco. Ah, vou fazer clareamento, meu dente vai ficar fraco, ele vai se quebrar facilmente. E o que a gente sabe é que durante uma profilaxia de esmalte, a gente faz com pedrapomes. Pelo menos duas vezes a um ano, o paciente vai no consultório fazer uma profilaxia com pedrapomes. E perde quanto de esmalte? 5 a 50 micrômetros de esmalte. Enquanto o clareamento, a perda é de 5 a 10 micrômetros. Só que o clareamento, a gente faz e demora um ano e meio para fazer o retoque. Se a gente pensar em perda de esmalte, bem menor e risória do que a pedrapomes. Então, a gente tem que pensar muito bem na hora de a gente fazer uma profilaxia completa da pomes nesse paciente duas vezes ao ano. Porque a gente está desgastando esmalte e pode fazer com que esse paciente tenha sensibilidade daqui a um tempo. Outro estudo que eu gosto muito de falar para os meus pacientes é que, em relação a esse estudo que falou da perda de cálcio. Esse estudo falou que um dente exposto, né, a peróxido de carbamida, 10%, por 6 horas, é menor do que observado em dente exposto a bebidas à base de cola a 25 minutos. Então, a perda de cálcio é bem menor do que você tomar um refrigerante à base de cola a 25 minutos. Isso aqui é muito bom se vocês mostrarem o paciente para eles acreditarem que o clareamento é uma técnica segura. Que, às vezes, o que ele está tendo o hábito de tomar, às vezes, um refrigerante, é muito mais perigoso, né, causa muito mais dano do que o clareamento propriamente dito. Em relação às técnicas de clareamento, né, eu vou falar bem rapidinho para vocês, só para a gente relembrar. A gente tem a técnica supervisionada, que é a associação do caseiro com o consultório. O que a gente sabe é que se a gente associar as duas técnicas, a gente vai potencializar o clareamento, vai ter um resultado melhor e mais efetivo. E qual é melhor? É potencializar as duas técnicas, né, usar o caseiro primeiro para dar um impacto melhor para o paciente, né, porque ele já vê um resultado rápido e depois ficar mais 15 dias com a moldeirinha para permanecer mais essa cor, para ter mais durabilidade da cor. Então, a gente sabe que se associar as duas técnicas, a gente vai ter um resultado melhor. Mas vai ter aqueles pacientes que não querem fazer o uso da moldeira. outros pacientes que a gente vê que ele vai ter muita sensibilidade com o gel de consultório, 35%, 37%. Então, a gente vai indicar somente clareamento caseiro. Então, tudo isso tem a ver com o nosso diagnóstico clínico. Então, a gente não pode preconizar uma técnica conjugada para todos os pacientes. A gente vai... Está até uma interrogação aqui. Poucas consultas, não. Porque a consulta também é semanal igual a consulta de consultório. Então, eu não entrego o kit inteiro para o paciente. Ele vai toda semana pegar uma bisnaguinha porque eu tenho que observar se ele está usando corretamente, se não está tendo inflamação de regival, a quantidade de produto que ele está colocando. Então, a consulta é semanal igual a consulta de clareamento de consultório. Tá? A desvalorização foi um tempo de desvalorização quando entregava todo o kit para o paciente e o paciente só via o dentista no final do mês. Então, tem esse pouco da desvalorização. Mas, hoje, a gente está conseguindo mudar um pouco isso. Porque a gente fala que claramente é caseiro, mas é supervisionado pelo dentista. E maior estabilidade da cor final. Então, o que a gente sabe de vantagem maior em relação ao consultório é isso aqui. Maior estabilidade da cor final. Por quê? Porque a gente sabe que o dente fica mais tempo em contato com o gel, né? Duas horas diárias durante 15 dias consecutivos do que 1 a 45 minutos que fica em média, né? Em uma sessão por semana. Então, a gente sabe que ele vai ter uma estabilidade maior na cor. E, em relação ao consultório, a gente tem resultado mais rápido. Tanto é que, às vezes, na primeira sessão, a gente já viu que clareou mesmo, né? Porém, ele tem maior sensibilidade em relação à concentração, sim, né? Porque a gente tem 35% a 37% concentração do gel. Então, não é todos os pacientes que a gente pode indicar um clareamento de consultório exatamente pela concentração. Menor estabilidade da cor, exatamente por a gente ter menos tempo em contato com o gel, né? E a gente tem a gente vê que clareia rápido, mas também a gente vê que com o tempo volta mais rápido a cor. Então, por isso que a gente preconiza a associação das duas técnicas. E aí, em relação à sensibilidade, o que fazer? Se o paciente começou a fazer o clareamento e está começando a sentir um desconforto, sensibilidade, mesmo que seja um clareamento caseiro, o que a gente vai fazer? A gente tem algumas técnicas que a gente consegue controlar um pouco com essa sensibilidade. Isso aqui está no livro do professor Paulo Vini Soares também, falando que às vezes o paciente tem sensibilidade porque tem uma trinca no esmalte e a gente não observa essa trinca no esmalte e começa a fazer o clareamento. O que a gente tem que fazer quando tem uma trinca no esmalte? A gente tem que selar essa trinca no esmalte. Como é que a gente faz isso? Faz um condicionamento ácido aqui e passa, aplica o adesivo em cima. E aí vai conseguir realizar o clareamento sem sensibilidade. Então, às vezes são trincas no esmalte que o paciente tem e causa sensibilidade. Então, a gente tem que observar tudo isso na primeira consulta, mesmo se ele for fazer o clareamento de consultório ou clareamento caseiro. E aí, o paciente está com sensibilidade, a primeira coisa que a gente vai pensar, se estiver fazendo o clareamento caseiro, a gente está utilizando um gel de qual concentração? Se for 16%, a gente vai diminuir a concentração e baixar para 10%. E pode utilizar também alguns produtos à base de nitrato de potássio e flúor junto com o gel clareador. Ou seja, tem alguns gels clareadores que já vem na composição nitrato de potássio. outros não tem, mas você pode indicar para o paciente uma bisnaguinha de 0,2%, que é de uso caseiro, ele utilizar na moldeira. Igual aqui, pega a moldeirinha de clareamento, ele vai aplicar esse gel aqui após o clareamento, fez o clareamento, remove, tira com a gás e o excesso, lava a moldeirinha e aplica um gel densensibilizante, 0,2% e fica de 5 a 10 minutinhos. Isso vai diminuir a sensibilidade do paciente. Então, você abaixa a concentração do gel e aplica o densensibilizante na moldeira para ele usar diariamente. Se você não quiser dar para o paciente esse gel a 0,2%, o que você pode fazer? Você pode aplicar no consultório o de 2% ou 6%, igual esse aqui da SDI também, tem 6% e tem flúor na sua composição, no consultório toda vez que ele for na consulta semanal. Então, você vai fazer a consulta semanal para entregar a outra bisnaguinha para ele e você já faz a aplicação do densensibilizante no consultório. Tudo isso já tem trabalhos científicos que mostram que tem eficácia mesmo o uso de densensibilizante. Esse aqui é um artigo da minha xará Alessandra Reis com o professor Alessandro Louguercio falando exatamente sobre isso. Que no final o paciente ficou satisfeito resultado estético e não houve ocorrência de sensibilidade durante o procedimento clareador. Então, aqui está mostrando alguns manejos que a gente pode fazer para diminuir a sensibilidade pré-tratamento. Então, antes do clareamento a gente pode fazer uma aplicação de flúor densensibilizantes na mesma modelo usado para o clareamento dentário ou você pode usar depois do clareamento. E aqui também usando densensibilizantes usando produtos de clareamento durante o clareamento. Está vendo? Você pode fazer antes ou durante. E aí mostrando todos os medicamentos que tem medicação sistêmica quando você vai utilizar a técnica de consultório e a gente vê que diminuiu mesmo a sensibilidade. Então, tem eficácia mesmo o último uso de sensibilizantes. aqui outro artigo também da professora Alessandra Reyes e do professor Alessandro Loguez dizendo que a utilização de um gel densensibilizante de nitrato de potássio a 5% e 2% de floreto de sódio antes do clareamento de dentes em pacientes com resina composta não reduziu a prevalência mas reduziu a intensidade. Ou seja, você utiliza densensibilizante não quer dizer que não sensibilidade mas ele vai diminuir a sensibilidade. se você souber diagnosticar antes e saber qual o tipo de técnica que você vai utilizar com certeza vai utilizando densensibilizante você vai conseguir diminuir a sensibilidade e vai conseguir ter um resultado bom e o paciente vai conseguir resolver um clareamento com sucesso. aqui mais um artigo da professora Paula Cardoso junto com o professor Luiz Narciso Baratieri falando que a gente só precisa colocar duas horas a moldeira com gel não precisa mais passar oito horas como era preconizado antigamente o que que acontecia depois de duas horas a gente sabe que o gel só fica por pegar muito aço e é a acidez do gel que causa sensibilidade então a gente só preconiza hoje duas horas diárias então se eu usar 16% vou preconizar duas horas e 10% só duas horas então fiz todo o meu protocolo né fiz o clareamento já sei as técnicas que eu vou utilizar então antes de qualquer início de clareamento a gente tem que sempre tirar uma fotografia que é muito importante né porque às vezes a gente já vi casos de de colegas que esqueceu de tirar a foto do paciente do antes do clareamento e o paciente falar que não clareou nada então a gente sempre tem que tirar a foto com a escalinha de cor né pra gente verificar e mostrar pro paciente ó sua tonalidade o seu dente tá essa tá 3 tá 3,5 e anotar no prontuário então a gente anota no prontuário e pede o paciente assinar que a gente não vai ter problema nenhum no final do tratamento então esse é um caso meu de consultório esse é um paciente que veio da ortodontia e ele veio usar também somente pra clarear o que incomodava dele era a coloração dos dentes então eu observei que os dentes estavam até uniformes né os dentes com corações parecidas só o canino um pouco mais escuro mas a gente sabe que o canino sempre é um dente mais escuro devido a quantidade de esmalte que é menor então ele quis somente fazer o clareamento caseiro não quis da técnica associada e ele fez o atnis perfecto 16% do FGM aqui fazendo o protocolo fotográfico sempre tirando a foto dos dentes superiores a gente gosta sempre dos incisivos primeiro e depois dos caninos porque os caninos quando tem a coloração diferente a gente tem que tirar a tomada de cor dos dois dentes mostra para o paciente e ele assina e aqui a outra foto a gente observa que tinha algumas manchinhas brancas e a gente faz uma moldagem com o alginato mesmo um bom alginato um hidrogum e quem tiver a máquina no consultório faz ou manda para o protético fazer as moldeirinhas aqui já no final quase do clareamento a gente vê que já teve uma mudança só que esse paciente durante o tratamento acho que se não me engano duas semanas depois que ele já tinha iniciado ele sofreu um acidente de moto e estava sem capacete caiu na terra e esses dentes ficaram todos meio abalados e teve uma cicatriz enorme no lábio eu conto essa história sempre que eu mostro esse caso porque vocês vão ver o antes e depois o lábio dele vai estar diferente e aí o que eu pensei ele não vai poder terminar o clareamento porque vai dar sensibilidade aí a gente passou um tempo para estabilizar esses dentes derrava um pouco de mobilidade fizemos radiografia e esperamos um tempo quando voltou ao normal ele não tinha sensibilidade nenhuma e ele quis mesmo continuar o clareamento e eu fiquei até com medo não, vamos terminar aí ele não doutora mas estou bem aí ele assinou um terminho dizendo que estava ciente de tudo e queria mesmo terminar o clareamento aí ele terminou o clareamento isso aqui foi o resultado final saiu de um A3 foi para um A1 e o antes e depois se vocês observarem aqui o lábio dele está diferente exatamente pelo acidente de moto que ele teve que ele teve uma cicatriz enorme no lábio mas tivemos um bom resultado em relação a recomendações aos pacientes então a gente sabe que hoje pela literatura a gente não precisa falar para o paciente deixar de tomar café ou vinho tinto assim que a gente sabe que clareia geralmente eu converso com meus pacientes e eles acabam diminuindo a ingestão exatamente para ter um resultado melhor mas a gente sabe hoje que a gente não precisa tanto privar os pacientes do uso desses líquidos mas o que mais em relação a sensibilidade é porque são alimentos ácidos então não é só pela cloração mas pela acidez também esse aqui é o outro caso também de consultório essa é uma paciente que veio com muita satisfeita e a gente fez somente em duas sessões fizemos clareamento caseiro então essa aqui foi a primeira técnica que eu fiz com o desensibilizante prévio e ela não teve sensibilidade esse produto também ele libera cálcio então isso também ajuda também em relação a manter o cálcio a perda de cálcio não ficar tão acentuada e esse aí deu até um artigo que está publicado nessa revista da GEM já tem alguns anos já acho que faz não sei se tem uns sete anos atrás mais ou menos tá e esse aqui é com o automix que é o novo que eu acho que eu fiquei encantada exatamente pela praticidade essa é uma aluna também eu acho bom que está na universidade que a gente consegue todos os casos com os alunos que eles ficam loucos para clarear loucos para mudar a estética principalmente quando estão para formar e aqui a gente observa que tinha uma manchinha de hipoplasia no central a gente fez a tomada de cor e aqui tinha algumas trincas aqui também na incisal aqui desgastada e o que a gente tem que observar mais ainda é olha aqui na cervical está vendo que tem algumas retrações para a gente fazer às vezes um clareamento caseiro sem observar isso aqui a gente coloca um risco muito grande de ter sensibilidade né então o que eu preconizei para ela fazer só com de consultório é duas sessões então eu faço eu coloco a barreira a gente vai aqui cubro isso tudo para não ter exposição né para o gel não penetrar aqui para não dar sensibilidade e aí vamos tentar aqui ver se eu consigo passar o vídeo aí aqui está mostrando a aplicação do gel você tira põe a pontinha misturadora tira um pouquinho né do excesso e do começo aí você vai aplicando e a consistência do gel deixa de trabalhar tranquilamente ele não escorre tá então é muito bom mesmo eu gostei tive um resultado muito bom com esse e com outros pacientes e a praticidade para a gente é muito mais tranquila né então a gente pode remover essa pontinha e guarda o resto do produto para outras aplicações aquele outro que a gente misturava o Blue o que sobrava na seringa você tinha que jogar fora então tinha casos que às vezes sobrava muito né ele despertizava material não isso aí a gente já tem um controle sobre isso então a gente utiliza remove a pontinha e guarda material para próximas próximas sessões né se não ninguém não dá mais ou menos para três pacientes uma bisnaguinha dessa daí então sim e além disso o que que tem de importante nesses géis novos no mercado ele tem um pH neutro então antigamente ele ficava com o pH muito ácido então esse pH muito ácido muito tempo em contato com superfície dentária causava sensibilidade e o pH neutro né mantém o pH neutro faz com que diminua a sensibilidade ou seja o paciente não tem quase sensibilidade isso contribui muito para a gente conseguir ter resultado bom com clareamento né então as mudanças do gés favoreceram muito aqui o resultado após a primeira sessão a gente viu que já tem uma mudança né e fizemos a segunda sessão olha a consistência do gel né você vê que ele é bem denso mesmo ele fica aderido bem à superfície dentária e não escorre e o resultado final foi esse foi para um A1 né era um A3 foi para um A1 e aqui o antes e depois mesmo aqui está um pouquinho desidratado mas aqui tem as fotos depois no outro dia que a gente fez outras fotos e aí a gente começa a brincar com a paciente né tirando umas fotos meio ousadas e aqui ó a gente observa que ainda tem umas manchinhas aparecem mas depois que dá hidratado elas somem um pouco tá o Atness da HP Auto Mix e o antes e o depois duas sessões somente né então hoje a gente tem os produtos tudo é a base de consultório em 35% 37,5% o pH neutro né e eles tem o que na sua composição nitrada de potássio condensensibilizante então isso já facilita né e diminui a sensibilidade mas mesmo assim pacientes que tem muita sensibilidade ou tem uma sensibilidade prévia que já relatam vocês tentem já passar para a caseira não utilize gel de consultório porque com certeza ele pode ter sensibilidade devido a concentração que é muito alta tá esse daqui é o Polar Office da SDI né que a gente fez também é uma aluna também e a gente fez o protocolo fotográfico e aí fez a aplicação se não me engano duas aplicações também aqui na barreira né essa barreira é um pouco diferente das outras marcas ela parece meio um clássico ela fica bem rígida mesmo e tem que ficar tomando cuidado muito na aplicação dessa barreira a gente pega os pelinhos de incisal para cervical para ver se não tem nenhuma falha se não tem nenhum espaço que a gente tem que aplicar mais essa barreira senão o gel passa por essa falha e acaba né queimando a gengiva então esse gel você fica três aplicações de oito minutos dá menos de meia hora resultado da primeira sessão a segunda sessão aplicação de novo por três vezes de oito minutos e resultado final foi esse A2 e A1 aqui e o antes e o depois com duas sessões também de consultório então a gente observa que o clareamento isso não posso preconizar uma técnica para todos os pacientes né então a gente sabe que a melhor técnica é conjugada mas tem pacientes que a gente vai aplicar só o caseiro só o de consultório e o outro que a gente vai associar as duas técnicas então a gente tem que observar isso que é um protocolo individual né a gente não pode dizer que todos os pacientes vão fazer a mesma técnica então esse é um dos problemas que a gente tem no clareamento é isso é todo mundo só preconizar uma técnica para todos os pacientes então já fizemos a ação pela fase do clareamento agora a gente vai para as fases da resina composta ou cerâmica né então vou falar um pouquinho de resina composta que é minha paixão né a gente que vem na dentística adora resina composta né então assim igual eu falei antes no começo da aula que a resina tem seu lugar sim né hoje em dia a gente vê cada vez mais cursos falando muito mais sobre resinas eu fico muito feliz né assisti uma palestra lá do professor Tiago Toboni exatamente ele falando isso ele falou isso na semana passada no curso dele também falando sobre resina composta que tem seu espaço que tem suas indicações também então em relação a cerâmica o que a gente sabe das resinas ela tem um custo menor rápida execução ou seja a gente consegue resolver casos bem rápidos no consultório às vezes em uma duas consultas né faz o reparo ou seja se eu tenho uma faceta de resina teve uma fratura na incisal o paciente retorna e a gente consegue reparar aquilo facilmente uma porcelana a gente não consegue reparar se fratura a porcelana a gente tem que remover toda a porcelana e fazer uma nova às vezes a gente remove a porcelana e acaba removendo mais esmalte né e acaba tendo o seu preço biológico depende da habilidade do profissional esse aqui que é um que eu acho que é mais é peca mais em relação a resina com cerâmica depende muito de nós dentistas então ele tem que se qualificar tem que treinar a resina eu falo para os meus alunos é treinamento treino de mania até hoje eu treino para tentar fazer sempre o melhor então vai vindo novos materiais a gente vai ter que treinar com esses materiais então depende muito de nós dentistas mas só depende da gente né a cerâmica a gente depende de quem depende da gente fazer realizar um bom preparo uma boa moldagem e depende do bom protético realizar um bom trabalho né então para a gente pensar em resina como vou fazer uma resina estética como eu vou conseguir ter excelência com resina composta eu tenho que pensar em luz e cor tá então como a gente vai escolher saber as resinas estéticas para trabalhar porque hoje as resinas são diferentes do passado antigamente a gente pegava uma resina a um restaurava dentro de posterior e anterior de uma única vez precisava fazer estratificada precisava fazer em camadas e hoje a gente sabe que para a gente ter uma excelência estética a gente precisa ter o que? camadas né tem que fazer em uma resina estratificada então para a gente entender um pouco sobre as resinas a gente tem que pensar nisso aqui luz e cor e entender um pouquinho isso aqui é do professor Paulo Cano né que ele mostra o que? a gente tem um anteparo transparente quando eu ensino uma luz num anteparo transparente a minha luz incide de uma forma igual ela é transmitida estão vendo que a cor aqui está igual isso acontece com quais resinas que a gente tem no mercado as resinas transparentes mesmo que a gente utiliza na incisal ela é totalmente transparente então por exemplo se eu restaurar uma classe 3 com uma resina totalmente transparente vai dar certo? não vai dar certo porque ela vai passar a luz né vai incidir uma luz nesse anteparo e vai ser transmitida da mesma forma ou seja vai ficar muito transparente vai ficar totalmente visível né daquela classe 3 quando eu tenho um anteparo que ele é translúcido tá vendo? eu vejo uma luz incide nesse anteparo e ela é transmitida de forma diferente ou seja aqui está acinzentado tá vendo? essa luz ela acinzenta depois desse meio translúcido isso aqui acontece com nossas resinas de esmalte as nossas resinas de esmalte elas são muito translúcidas então quando eu vou fazer uma restauração classe 4 né e eu coloco muita camada de esmalte a minha restauração fica acinzentada então o que que eu tenho que fazer? colocar uma fina camada de esmalte não posso colocar uma camada de esmalte espessa quando eu tenho um anteparo opaco o que que acontece? a incidência de luz nesse anteparo vai bater nesse anteparo e vai ser totalmente absorvida dependendo da opacidade tem opacidade quando é muito opaco ela não é totalmente absorvida se ela for pouco opaca e tiver um pouco de translucidez ela não consegue passar um pouquinho isso é uma característica das resinas de dentina então quando eu vou fazer minha dentina num dente que eu tenho muito escurecido eu tenho que colocar uma dentina mais opaca e depois uma dentina menos opaca então entendendo essas qualidades que tem das resinas compostas a gente vai conseguir reproduzir uma restauração estética com mais naturalidade é o que acontece com nossas resinas que a gente tem no mercado as resinas estéticas então o que a gente tem que observar a gente tem que ter um olhar muito mais crítico a gente tem que observar todos os detalhes do dente que a gente vai reproduzir a gente tem que memorizar esses detalhes para reproduzir igual ou parecido o dente vizinho às vezes a gente pode fazer um mapa cromático a gente pode desenhar esse dente e ver as camadas e colocar as cores das resinas que a gente vai utilizar para poder restaurar imitando esse mapa cromático então a gente sabe que os detalhes os pequenos detalhes que fazem a perfeição alguns detalhes tão pequenos que a gente pode conseguir imitar um dente natural então a gente tem que ter um olhar totalmente mais crítico então aqui está mostrando essa foto olha só o que a gente observa nessa foto a gente observa os mamelos observa o alopaco a translucidez aqui então se eu tiver uma fratura uma classe 4 nesse dente é difícil ou é fácil reproduzir? difícil mas a gente consegue com as nossas resinas hoje que a gente tem da mercado a gente consegue reproduzir fielmente um dente vizinho com todas as qualidades que tem todos os efeitos que tem então a gente tem que observar e a melhor forma de observar através de uma foto a gente observa nessa foto aqui que a gente tem uma mancha branca aqui uma mancha hipoplásica aqui temos textura temos aqui translucidez dá pra ver os mamelos o dente um pouco mais saturado é um dente que não é claro mas que a gente coloca no preto e branco a gente consegue observar todos esses detalhes também principalmente uma textura então se eu reproduzir uma classe 4 aqui e não reproduzir essa textura vai sempre incidir a luz diferente desse dente e as vezes a gente acerta na cor as vezes até um pouquinho no valor mas a gente observa que tem uma coisa diferente tem a restauração que está diferente do dente o que que faltou? texturizar as vezes você faz plano uma restauração plano e o dente do vizinho tem textura então a incidência a refração de luz vai ser diferente tudo isso a gente tem que observar é difícil ou é fácil? não é fácil concordo com vocês não é fácil reproduzir um dente natural mas a gente consegue através de treinamento então a gente vai observar a textura grau de translucidez e brilho tudo isso para a gente imitar o dente e reproduzir nossas resinas compostas tá? esse aqui é um caso meio de consultório também essa é uma paciente que ela veio para o consultório somente para quê? clarear ela não via nenhum defeito nos dentes não só quero clarear doutora e aí a gente começa a ter o nosso olhar para o lado da estética e observa mas você nunca incomodou seu sorriso gengival ela já foi uma vez um dentista falou isso mas falou que tinha que fazer uma cirurgia e eu tenho medo de cirurgia não quero fazer cirurgia e eu falei assim incomoda essa aberturinha entre os dentes ela falou assim um pouquinho só mas se não der para fechar tudo bem ou seja ela veio somente para clarear no final das contas eu consegui mudar tudo isso para ela que eu indiquei um ótimo profissional que trabalha comigo em todos os casos de cirurgia periodontal que é o doutor Luiz Guilherme e aí você vai conversar com ele que ele vai abrir sua cabeça e a gente vai conseguir mudar isso porque ela é uma mulher muito bonita eu falei vamos melhorar um pouco esse sorriso e aí ela foi feita a plastia gengival fiz o clareamento também eu fiz clareamento do peróxido de hidrogênio em 35% ou seja eu fiz de consultório por quê? porque ela tinha feito a plastia gengival então o caseiro eu fiquei com medo exatamente de penetrar esse gel no suco aqui então eu controlando com a barreira gengival eu iria ficar mais tranquila e aí eu fiz a barreira gengival e fiz 35% ela também não teve sensibilidade e fechei esse diastema somente com resina composta essa aqui que eu usei foi a Aura somente de esmalte e o resultado foi esse ela assim eu propus para ela ainda fazer o botox para melhorar o lábio e ela não, não quero que eu vou deixar assim mesmo já deu uma melhora muito grande aqui mostrando o fechamento com a resina Aura só foi na incisal e nas proximais somente de esmalte e o antes e o depois a gente vê que só com a cirurgia já deu uma melhora bastante para quem não queria fazer a cirurgia e depois teve a cirurgia o clareamento e fechamento com resina composta doutor Luiz Guilherme Luiz que fez essa cirurgia tanto é que ele fez se não me engano foi de molar a molar tá vendo o sorriso todo poderia ter feito o botox poderia ter feito o botox ia melhorar um pouquinho mas aí a paciente não quis eu acho que já tinha conseguido coisa demais com ela não ia insistir mais mas ficou um resultado satisfatório esse é outro caso de resina composta que a gente fez lá na clínica integrada da Universidade Paulista eu e a professora Paula Sampaio eu sempre falo que às vezes a gente precisa estar de equipe em dupla ou em trio pra gente conseguir realizar alguns casos principalmente pra mostrar em aula porque às vezes com história tão rápida a gente deixa de fotografar muita coisa eu perco muita coisa e principalmente no passo a passo que a dentística tem que fotografar o passo a passo cada camada e aí às vezes a gente acaba na correria deixando de fotografar esse aqui é um irmão de uma aluna e ele estava incomodado com essas resinas queria fazer clareamento e a gente resolveu fazer o clareamento e depois trocar essas resinas essas duas classe 4 essa aqui é a foto que a aluna mesmo tirou tá até aqui cedidas pela aluna Alessandra da minha chará que eu não tinha na máquina num dia a gente acabou fotografando e acabou ela tirando do celular tá então ela fez o Atness HP 35% e aqui faz fotos pra gente fazer a remoção dessa resina composta e fazer uma nova restauração estão vendo que tinha acesso de resina né depois do clareamento a gente observou mais tinha um resinoma como falam né quando a gente pega o resina e coloca de uma vez sem trabalhar com ela sem pensar em anatomia aqui já tinha um desgaste ó lá uma filtração e aí a gente pegou do jeito que tava já fez uma guia silicona porque a gente não pegou não fez o ensinamento já a palatina estava bem né então a gente fez a guia já usando essas resinas antigas pra ter o suporte pra gente começar a fazer a estratificação aí a gente removeu toda a resina fizemos o bisel mais longo né e removemos toda essa resina e começamos a estratificar aí a gente fez o condicionamento ácido fosfórico 35 a 37% lavamos bem a gente sabe que não adianta só lavar o ácido fosfórico que a gente tem que jogar o spray junto pra remover isso aí é é estudo científico já a professora Patrícia Pereira sempre fala isso né estão estudando junto com a professora Raquel Passos exatamente isso que pra remover o ácido fosfórico a gente não precisa não pode só jogar água e a gente sempre foi acostumado a isso né na gradação só lavar mas não adianta só lavar tem que jogar o spray tá então a gente joga o spray remove todo o ácido e faz aplicação no sistema adesivo tá se não me engano acho que a gente usou o âmbar como tá na gradação às vezes a gente vê o adesivo que tá disponível lá graças a Deus graças a nossas parcerias nas nossas empresas a gente sempre tem doação de alguns materiais e a gente consegue utilizar vários materiais lá na clínica aqui tá mostrando o tanto de resina que a gente utilizou nesse dente tá então a gente foi fazer a concha para a tina com a com a guia né de silicone então o que a gente usou assim a gente usou essa aqui ó a vitra transparente que é a nova resina da FGM a gente fez a concha palatina a parede palatina vendo depois a gente usou essa BT aqui da 3M aqui da X né da Z350 XT é uma de efeito azulado aí tem essa de dentina que é clareado e essa aqui B DB2 da Opales que é um pouquinho mais cromática e por último a gente fez uma camada de resina para dente clareado ó quantas camadas a gente teve que ter sucesso para realizar essa restauração né às vezes a gente faz mistura mesmo às vezes a gente não consegue com duas tonalidades só de de esmalte e de dentina aí a gente fez a parte do esmalte palatina fizemos as duas né as duas ao mesmo tempo depois aplicamos a resina de dentina tá BLL terço médio nos mamelos então a gente fez terço médio no mamelo aqui e depois a dentina da Opales tá terço cervical aí a gente colocou lá no terço cervical e sempre fazendo já o desenho né dos mamelos e entre os mamelos a gente colocou resina de efeito BT na Z350 XT ou seja ela é bem um pouquinho azulada tá ali a gente colocou só pra pra foto mas a gente não coloca essa quantidade não tem que ser bem pouquinho entre os mamelos senão vai ficar muito azulado e por último a gente aplicou camada de esmalte tá então a gente coloca uma camada de esmalte não adianta colocar um pouquinho resina a gente vai espalhando removendo os excessos depois aplica o pincel aí faz uma restauração depois faz a mesma coisa na outra né mostrando a inserção da resina do esmalte e inseriu depois a gente remove com os pincéis e alisa fez um lado e foi fazer do outro tá a mesma coisa as mesmas camadas e aí depois de tudo resultado final aí a gente começa agora pra fase de acabamento a gente já tira o isolamento e vai desenhar né o riscar o dente pra gente ver as arestas direitinho pra entrar com disco né a gente vai fazer a nossa anatomia primária com discos começa com soflex com uma espessura né esse laranjado e o vermelhinho entrando exatamente na angulação da aresta de um lado e do outro depois vem com os mais finos pra dar uma lisura maior e aí o resultado depois do disco é esse e agora a gente vai fazer a anatomia secundária e terciária que a gente utiliza essa broquinha que essa é uma broquinha da cosmi dente ela tem uma pontinha bem fininha mas você pode usar a 1111 da KG só que ela é mais longa tem que tomar cuidado quando ela é muito longa pra você não inclinar muito senão ela vai desgastar demais é só a pontinha aí a gente faz as periquimáceas direitinhos entre os mameras depois as periquimáceas a anatomia horizontal e depois das brocas a gente vai utilizar as borrachas da Brasil então a gente vem com a borracha mais abrasiva que essa aqui é da cosmi dente também a azulzinha passa por cima também da textura a gente não pode passar mais disco lembra que o disco foi lá no começo se eu passar o disco aqui em cima da minha textura vai remover toda a minha textura então eu não posso então eu passo a borracha é um pouquinho abrasiva então a gente às vezes não faz com muita pressão em cima da resina senão ela pode desgastar e remover a textura e depois vem com a borracha rosa que ela é mais lisa tem menos abrasivo aí passa em cima também na palatina aqui na incisal posso passar essa borracha rosa também com pasta e eu passo já a pasta de polimento em cima né já passa a pasta depois eu passo o feltro isso aqui também é um feltro flexível com a própria pasta pra dar um brilho final e por último eu passo uma escovinha aqui de crina de cavalo ou posso passar também aquele feltro só então feltro né sem pasta só pra dar remover essa pasta que fica entre a textura e o resultado final foi esse e a gente observa o que a translucidez né inclinação que a gente vê da restauração né aqui também e o resultado final resultado satisfatório que a gente teve né usando várias tonalidades vocês viram que a gente usou várias tonalidades várias marcas de resina pra gente conseguir chegar a um resultado de excelência né isso aí a gente vai aprendendo com o tempo então por isso que tu falou que a gente tem que treinar bastante resina composta depende muito da gente a gente tem que treinar sempre várias vezes a gente faz e não dá certo tem que remover e refazer de novo às vezes a gente coloca uma resina vê que acha que a cor vai dar certo e não dá remove então assim dá o trabalho um pouquinho mas com o tempo vocês vão já conseguindo realizar com menos chance de erro né então temos que treinar sempre vamos agora para falar sobre a nossa cerâmica então temos indicações de resina composta temos indicações de cerâmica e tem casos que vocês podem falar para o paciente fazer a escolha alguns pacientes escolhem às vezes a resina no começo daqui uns dois três anos e trocam para a cerâmica né é muito difícil ao contrário né ter cerâmica e tirar para fazer a resina geralmente a resina vem primeiro às vezes principalmente porque a cerâmica tem um custo maior às vezes o paciente não tem o valor para poder pagar a sua mão de obra e pagar o protético então às vezes a gente tem que propor para ele também ó a gente tem uma outra um outro material que também vai devolver para você sua estética vai ter um resultado bom mas a gente tem que ter um controle maior ou seja a resina composta a gente tem que ter uma manutenção maior então a gente tem que pedir para o paciente ir de seis meses no consultório para dar um polimento por quê? porque a resina se ela ficar sem polimento ela mancha e qual o maior problema da resina composta em relação ao cerâmico? exatamente a alteração de cor mas se você falar para o seu paciente ó você vier todos de seis em seis meses para a gente fazer o polimento a gente vai ter longevidade nesse material né a gente vê casos que a gente acompanha de pacientes que estão há quatro cinco, seis anos resina composta estão bem ainda satisfatórias então a gente tem que ter isso em mente e explicar isso para o paciente então depende o quê? de laboratório depende da gente no laboratório concorda comigo? se a gente não realizar um bom preparo uma boa moldagem não adianta você ter um bom laboratório né então é meio a meio eu falo aqui cerâmica não tem só a visão do protético e todo mundo fala ah não se você tiver um protético bom tudo vai dar certo não é assim você também tem que saber indicar né realizar um bom preparo uma boa moldagem e ter um bom protético então tudo isso tem que estar junto tá e sem reparo o que acontece quando fratura uma porcelana fratura uma faceta de porcelana ou um laminado cerâmico tem jeito a gente reparar lá a gente pode colocar uma resininha na hora né põe uma resininha na hora pro paciente ah você vem amanhã amanhã a gente remove tudo e quem já desgastou uma porcelana quem já desgastou um laminado cerâmico sabe o tanto que dá trabalho haja broca nova né e ainda fica com medo de desgastar mais esmalte que a gente tem hora que não sabe se é esmalte se é porcelano né então ainda tem o risco ainda desgastar mais então assim eu faço tanto cerâmica quanto resina mas a gente tem que saber indicar tá e saber explicar tudo isso pro paciente porque as vezes ele vem na mente o que ele vê na televisão né o que ele vê na mídia que ele quer o que só laminado cerâmico né então as vezes a gente tem que propor outras opções pra ele também esse aqui também é um caso de consultório um paciente que veio da horta sim aí querendo fechar esse diastema eu meu Deus e agora o paciente já tem os dentes compridos vai ficar muito estranho pensei comigo mas não tem solução né temos que fechar e aí eu expliquei pra ele todo né a dificuldade falei pra ele que ele tem uma mancha aqui de hipoplasia e a gente viu que essa mancha aqui ela tava profunda a gente faz a transiluminação com o próprio foto aqui na palatina quando aparece a mancha sim é porque ela tá profunda se você faz a transiluminação e não vê mais a mancha é porque ela só tá em esmalte então ela tava muito profunda e eu pensei comigo aqui fazer sem quase desgaste um laminado fino não vai cobrir essa mancha mas vamos tentar e aí eu fiz um clareamento prévio exatamente pra tentar melhorar a coloração dos dentes em relação a mancha então a gente fez o caseiro 16% fiz um preparo minimamente vazio isso aqui é as montagens né e vieram os laminados cerâmicos é eu mandei lá pra pra Rio Verde né que é o o protético que é o Vimar Porfírio que é um excelente protético e além de tudo ele tem uma habilidade assim incrível e aí mandei pra ele eu falei assim ah com certeza eu acho que eu vou ter sucesso mandar pra ele se não der certo ele sabe a dificuldade ele faz de novo e aí observem aqui olha a finura desses laminados chegou a 0,1 0,2 milímetros medindo com o especímetro eu falei não vai dar certo não vai dar certo principalmente naquele dente que tem a a mancha ali de hipoplasia mas vamos provar né já que estamos aqui vamos provar provei aí eu peguei o traim transparente que eu falei vou provar já com o traim transparente que aí vou ver se vai sumir a nossa mancha dá pra ver a mancha aqui? não dá pra ver a mancha aqui e o que é fez com que esse laminado tão fino ter né esse sucesso mesmo com o o traim transparente porque eu enviei pro protégio todas as fotos mostrei pra ele o que tinha e ele conseguiu com uma pastilha né já fazer uma pastilha que não aparecesse a mancha aí eu coloquei o traim transparente já falei não é possível vai dar certo se eu não tivesse o traim correria o risco de eu cimentar e aparecer a mancha hoje em dia é nossa facilidade a gente ter esse cimento de prova exatamente isso quando a gente tem vários substratos com diferentes colorações né e temos assim uma mancha de hipoplasia nos facilita muito então eu provei com o traim transparente e vi que não tinha nenhuma alteração beleza vou cimentar com ao sem vinil mesmo transparente então quando a gente fala em como cimentar né a cerâmica a gente sabe que qualquer cimentação adesiva ela requer um protocolo que qualquer passo errado pode dar um sucesso lá na frente então a gente sabe que a cerâmica ela precisa ser condicionada né precisa colocar um silano precisa aplicação de adesivo que o substrato você tem o passo a passo todo correto se você errar um passo desse vai te dar problema no futuro que às vezes a gente vê muitos casos que a gente vê que tem erro de cimentação com microinfiltração ou as facetas mesmo se soltam então a gente tem que abrir totalmente esse protocolo aqui são os laminados eu coloco sempre uma isso aqui é uma silicona eu coloco sempre a face vestibular na silicona para condicionar com o ácido fosfórico ou desculpe o ácido fluorídrico por quê? porque se esse ácido fluorídrico cair na face vestibular onde está glaseado o que vai acontecer? vai remover e aí vai ficar opaca então tem que tomar muito cuidado com isso na hora que vocês forem aplicar o ácido fluorídrico não deixar escorrer na face vestibular e aí preconizando se é max tem que colocar 20 segundos se é feldespático 60 segundos tem que sempre ver esse protocolo direitinho para não dar errado para o tipo de cerâmina aí fiz a aplicação do ácido fluorídrico lavo posso fazer a aplicação do ácido fosfórico para remover aquela sílica que fica aquele pózinho de sílica alguns autores falam que aquilo ali não interfere na resistência adesiva e outros falam que interfere então pode colocar o ácido fosfórico ou não tá aí aplico o ácido fosfórico lava de novo a peça e vou aplicar o meu silano que é o meu agente de união aplico o silano deixo mais ou menos um minuto espero secar e faço a aplicação do meu adesivo na peça né e falta o primeriz e vou agora no meu substrato você está vendo que eu quase não fiz preparo peguei basicamente porque ele já tinha espaço né peguei basicamente só arredondei os ângulos direi aqueles ângulos vivos né e um pouquinho aqui na cervical e fiz o condicionamento ácido fosfórico 30 segundos no esmalte depois a aplicação do sistema adesivo do meu adesivo não foto primerizo o adesivo aqui porque senão a peça não desce tá então a gente tem que fotomilizar tudo junto ter um bom foto também dá pra atravessar porcelana e atravessar e atingir o adesivo e aí eu apliquei o adesivo na peça e foi um pra um o resultado final foi esse cadê a mancha aqui parece mágica né parece efeito de mágico né e eu fiquei gente não é possível que não estão vendo a mancha e a gente tira foto exatamente pra ver a mancha né a gente queria ver a mancha e teve resultado muito bom aí a gente vê também na palatina que a adaptação isso aqui é muito importante e faz o ajuste o que aconteceu na hora que fui fazer o ajuste na hora que eu coloquei o carbono vocês estão vendo aqui que aqui está marcando entre a faceta entre o laminado e o dente aqui na interface a gente não pode deixar esse toque na interface tá ou fica na na cerâmica ou fica no dente aqui está na interface também aqui está certo está no dente aqui que eu tenho que fazer desgaste aqui um pouquinho né até coloco o carbono até chegar o contato somente em dente porque se eu deixar esse contato aqui com certeza vai ter fratura e vai ter falha tá então o ajuste é super importante super importante a maioria dos meus casos também eu coloco placa às vezes pacientes pra proteger porque a maioria dos pacientes tem né para função estresse por causa do dia a dia e a gente coloca uma plaquinha pra proteger e então vocês tem que sempre observar isso tá não deixa sempre o toque na interface tem que fazer sempre esse ajuste e esse ajuste tem que ser feito logo depois da cimentação se você deixar às vezes um dia isso daqui corre risco de fratura tá tanto esse ajuste aqui quanto o ajuste na protusiva né você vai fazer a protusiva se estiver tocando em sisal você tem que desgastar um pouquinho porque a porcelana não dá pra gente fazer o ajuste nela antes de cimentar né seria bom se pudesse né porque a gente já ajustava aqui antes de cimentar as facetas mas a gente tem que cimentar pra depois ajustar aqui tinha um excessozinho de cimento que depois foi removido e o antes e o depois pra quem tava achando que isso aí ia ficar muito largo não sei o que até que eu achei que ficou satisfatório né porque aqui a gente já observava que não ia dar certo ia ficar muito largo esses dentes eles já são dentes compridos então assim por isso que eu desgastei só um pouquinho em sisal e manteve mais ou menos o comprimento que tava dos dentes né até ver o que aqui até fechou um pouquinho né já a papila que o paciente quando tem diastema ele não tem papila né e depois a gente vai ver essa adição papilar aqui o que que acontece com esses pacientes eu sempre penso pros pacientes fazerem retorno comigo eu gosto sempre de acompanhar né ter o follow up sempre de um ano dois anos só que esse paciente sumiu do consultório um dia eu tô na recepção encontro ele no consultório ele foi marcou acho que tava levando a filha dele eu sei que eu olhei pra ele e falei assim não você sumiu corre lá no meu consultório que eu preciso tirar as fotos pra ver como é que tá né já tinham quatro anos e ele não apareceu no consultório aí isso aqui eu falei após quatro anos eu tirei as fotos aqui primeira coisa que ele falou pra mim doutora não quebrou nada tá tudo perfeito mas não é assim a gente tem que manter né tem que controlar isso e aí o que que eu observei depois de quatro anos lembra da papila lá teve uma retrasãozinha da papila será por que que foi isso talvez se ele tivesse controlado direitinho comigo né a gente teria conseguido manter essa papila no seu lugar mas eu acho que também né pro controle de higiene ele era um paciente que a gente via que ele tinha né muito cálculo talvez ele não passava o fio dental direito e acumulou placa e essa papila não conseguiu preencher aqui né isso aqui o paciente tem que ter uma higiene muito boa pra papila ficar no lugar certo então eu fiquei muito triste pra ter visto o resultado depois de quatro anos né eu tava até imaginando que tava cheia de trinca né na faceita tudo mas assim o problema maior exatamente foi exatamente na papila né então infelizmente nesse caso eu não tenho acompanhamento anual se eu tive depois de quatro anos então agora eu tô tentando ver se ele é vem sempre pra gente tentar manter por mais tempo essas facetas aí esse é um outro caso também essa é a Bruna que ela também veio é me procurar exatamente porque ela tá insatisfeita com o posicionamento dos dentes tinha umas resinas que viviam quebrando na incisal vocês vão estão vendo que as resinas estão totalmente translúcidas ela tem bruxismo tem apinhamento inferior então é um caso que a gente tinha que verificar vários detalhes principalmente esses dois centrais dela tem um que já tinha tratamento endodôntico e o outro dela quando foi tirar a radiografia tinha uma calcificação distrófica só que já tava com lesão perapical então quando já tá com lesão a gente tem que tentar fazer a endodontia quando tá calcificado e não tem lesão a gente só acompanha e aí ela já tava insatisfeita eu falei vamos tentar fazer só uma simulação com resina composta eu faço muito isso no consultório às vezes na primeira consulta eu pego a resina composta e já tento fazer um mock-up direto então eu pego a resina só pra mostrar como é que vai ficar assim que você tá pensando comprimento largura e aí eu fiz na hora ela falou assim eu quero os meus dentes retinhos porque ela falava que sempre fraturava e ficavam tortos e ela queria os dentes retinhos e pensa numa menina bonita a Bruna tem um lábio muito bonito eu falei não a gente vai fazer o protocolo fotográfico fazer a simulação e te mostrar como é que vai ser aqui o lábio dela em repouso olha um lábio bem bonito fala que o lábio de Angelina Jolie né e aqui o perfil dela a gente vê dentes né com posicionamento diferentes a gente vê que tem apinhamento do lateral com certeza esse lateral a gente vai ter que desgastar um pouquinho mais do que o canino por exemplo aqui outras fotos a gente vê o cancelamento labial e aqui a gente vê exatamente a inclinação dos dentes né pra saber o que a gente vai ter que pensar em termos de desgaste e aí o exame intravocal a gente observa que além disso ela tinha desnivelamento gengival o sorriso dela quando ela sorria não era muito gengival mas as vezes quando ela dava uma gargalhada aparecia essa diferença eu falei ah já que você vai mudar tudo né formato colocar laminado cerâmico então vamos também fazer essa cirurgia e aí o diagnóstico de todo o tratamento dela seria esse dente 21 com tratamento endodôntico dente 11 classificação distrófica presença de fraturas incisais dente 22 levemente apinhado aqui a gente vê que ele tá girado um pouquinho né e altura gengival mais baixa que 12 não era tão gritante essa diferença na altura gengival mas quando ela dava um sorriso mais aberta aparecia aí eu propus pra ela e aí ela foi o tratamento todo seria o clareamento né e plastia gengival no 22 colocação de pina de fibra dividido no 11 22 por quê? porque quando fizeram a abertura tanto do dente tratado endodônticamente que já tinha feito e o outro que tava calcificado fizeram muito extensa e aí tinha pouco esmalte né pouca dentina pouco esmalte então corria risco durante o preparo de fratura então a gente preferiu colocar o pino de fibra dividido em cada dente e fazer um preparo de coroa total um preparo de coroa total mas um preparo com menos desgaste vocês vão ver que a gente fez com menos desgaste e laminado cerâmico 12 22 13 23 qual o problema desse caso qual a dificuldade desse caso a gente tem coroas laminados né e dentes com substratos de coloração diferente isso dificulta ir muito pro protégico né ir muito então aqui mostrando que eu fiz um clareamento tentei fazer o clareamento nesses dois dentes pra ver se a gente tinha resultado mas não teve muito resultado então teria mesmo que fazer coroa exatamente por isso que a gente não conseguiu um resultado satisfatório com clareamento né e a vontade de fazer clareamento às vezes é que a gente desgasta menos né se a gente não faz clareamento se o dente tá muito escuro com o CD a gente tem que fazer um preparo mais invasivo pra ter espessura pra porcelana então a gente fez a técnica de clareamento associado ou conjugada né o clareamento caseiro é perfeito 16% e o atlas HP 35% a plastia a gente vai aqui o antes e o depois tá vendo que ele deu uma melhorada aqui e aqui no canino né e aqui um pouquinho também melhorou o zênite e aqui estão vendo que tá acinzentado um pouquinho na cervical então quando tá acinzentado a gente tem que aprofundar um pouquinho aqui pra ter maior espessura da porcelana pra mascarar esse fundo escurecido então isso depende de quem de nós profissionais nós dentistas em realizar um preparo adequado se eu não fizer um preparo adequado pode ser o melhor técnico que não vai conseguir a excelência aqui então a gente tem que saber isso durante a realização do preparo e aqui mais uma vez o doutor Luiz Guilherme Loivos fez um excelente trabalho da gigiva da plastia gigival e aqui é o o tratamento do andoonde por microscopia aqui tá vendo que tinha uma lesão olha aqui o tanto que já tinha desgastado da dentina interna aqui então se eu fizesse uma faceta um laminado ia fraturar então eu teria colocado então a gente colocou o pino de fio pra fazer uma corota tal né aqui após a endodontia por mais que tenha feito com microscopia ele teve que desgastar um pouco mais aqui pra conseguir ter acesso né porque às vezes mesmo microscopia às vezes é tão fininho o acesso que ele tem que desgastar um pouquinho mais então por isso pelo desgaste interno da dentina a gente resolveu colocar um pino de fibra de vidro né a gente colocou os dois pinos de fibra de vidro e agora a gente vai partir agora pra realização dos preparos das corões da faceta aqui mostrando o acinzentamento cervical né mostrando a coloração diferente antes e depois o mock-up aqui a gente fez o mock-up né pra tentar ver comprimento e largura dos dentes o que ela preconizava o que ela queria e depois disso a gente fez a verificação da oclusão exatamente pra realizar o preparo porque ela tinha um pouco de apinhamento os dentes inferiores e a gente tinha que ver né a altura tudo pra poder fazer o desgaste principalmente esses dentes que a gente ia fazer pouco quase nada de desgaste já tinha que observar ela já tinha perdido as pontas do canino exatamente por causa do bruxismo e aí a gente começou a fazer a realização dos preparos daqui pra observar que é um preparo de coroa não muito invasivo eu tentei desgastar um pouco mais aqui na cervical e os osso a gente fez leve preparo aqui eu desgastei um pouquinho mais a mesial desse lateral exatamente porque tava apinhado né e aqui mostrando a coloração e a gente tira uma foto com a escala vita desse jeito pro protético né pro técnico pra ele observar a coloração dos substratos então dificuldade desse tratamento desse trabalho é o que? são vários substratos com diferentes tonalidades e isso dificulta um pouco o técnico né e se a gente não souber realizar o preparo também vai dificultar mais ainda o técnico então a gente tem que saber que um dente mais escurezinho tem que desgastar um pouco mais do que um dente mais claro e aí a gente viu isso fez a moldagem aqui só pra mostrar que os provisórios tem que estar bem adaptados principalmente na região da gengiva né a gente colocou dois provisórios depois a gente fez um mock-up aqui como provisório nesses dentes laterais e caninos né basicamente o canino nem precisou mas o lateral a gente fez um mock-up como provisório e aqui acho que tá um pouquinho escura falta mas dá pra gente observar o trabalho veio também pelo filmar por filho e a gente foi fazer a prova dos laminados e das coroas eu não sei se dá pra observar aí na hora que eu coloquei o traim pra testar a coroa dá pra ver que tem um escurecimento bem aqui ou o que que aconteceu eu acho que eu fiz um preparo muito pouco invasivo né então aqui ficou transparecendo a dentina e agora o que que eu vou resolver pensei comigo né ficou tão bem adaptadinho sabe se eu vou ter que fazer outro preparo e mandar pro teste falei vamos fazer uma brincadeira com o traim vamos tentar ver o que que a gente consegue aí eu vi que as vezes na cervical tava um pouquinho exisentada eu peguei um traim opaco botei na cervical aqui no terço médio eu desgastei um pouquinho a dentina como se eu fizesse uma cavitação assim na dentina e coloquei um pouco mais de de cimento de cimento com uma cor se não me engano foi a 1 aqui e fiz a prova da coroa quando eu vi sumiu vou tentar cimentar arrisquei difícil né misturar várias cores de cimento num dente só é mas tava eu o professor Lincoln Queiroz junto fazendo esse caso e aí eu as vezes tento arriscar umas coisas meio assim meio loucas e ele mais louco do que eu eu falei vamos tentar né de repente não dá certo se não dá certo a gente remove tudo e faz outro e aí a gente cimentou e a gente conseguiu excelência no caso mas se a gente não tivesse a opção de ter essa pasta de prova né outra rainha a gente não ia conseguir resolver esse caso teria que repreparar moldar e mandar fazer uma nova coroa então aqui mostrando né as duas coroas os laterais e os caninos com laminados aqui a paciente com a exposição dos centrais aqui um sorriso a gente viu que tá tudo bem harmônico aqui a harmonia do sorrisão olha a diferença do antes e depois perfil né então a gente conseguiu excelência nesse caso follow up de um ano já a gente chamou ela pra fotografar isso é muito difícil a gente acompanha a paciente é muito difícil eu acho que eu tenho que fazer um casamento com cada paciente né pra poder a gente conseguir fotografar porque não é fácil aí a gente fez as fotos a exposição de novo tava tudo tranquilo a gente viu que tava tudo bem aí aqui a gente é o resultado que a gente observa que os dentes naturais é a mesma tonalidade que os dentes que a coroa e que os laminados ficou bem natural ninguém diz né e a gente teve sucesso nesse caso olha lá bem legal filmar por filho trabalha muito bem mesmo olha ninguém diz que é uma coroa e que é um laminado né isso é muito difícil é muito difícil acho que é um desafio pra nós dentistas é fazer os casos assim que a gente tem vários substratos com várias espessuras de porcelana né de cerâmica e aqui ó olha o lábio de Angelina Jolie né toda mulher quer um lábio desse todo mundo tá fazendo o preenchimento pra ter um lábio assim né ela tem um lábio muito bonito muito bonito e aí a gente brinca com a Bruna a menina linda ó que tá vendo aqui quando ela sorrir mais aberto que aparece então não teria como não fazer né a plastia gengival aqui e esse aqui foi o resultado né do 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 tratamento da Bruna tá o antes e depois né o antes e depois então pra terminar aqui vou fazer falar um pouquinho de outro tratamento também complexo que envolveu tratamento estético peri-implante pró-acidentística é uma paciente que vem no consultório com esse problema aqui né e a gente tinha que resolver lá foi pro doutor Luiz Guilherme loivos novamente e ele foi mexer na parte de enxerto tudo e aí a gente fez com a zircônia com manhã de zircônia pra poder melhorar a estética e ele planejou direitinho o enxerto e ele fez esse planejamento de aumento e redução de alguns lugares né pra poder a gente ter um sucesso esse foi um caso complexo olha lá ele subia a gengiva ele tava mostrando como é que ele faz ele até cedeu esse slide pra mim ó e adição pra poder melhorar essa falha aqui e aí a paciente veio com os provisórios depois de passar na cirurgia fez o clareamento de consultório exatamente porque ela tinha feito a cirurgia e aqui também é coroa subplante coroa mas laminado então tudo complicado veio a prova também aqui eu achei que ficou um pouquinho mais comprido do que o outro mas a gente depois deu um ajuste pra isso aí já depois de cimentado com o sem vinir também e depois o final pra gente ver ops viver a gengiva olha só que era antes e aí diz é coroa subimplante coroa normal laminado 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 aí a gente vê que a gente conseguiu um resultado satisfatório né mas não é fácil é um casamento que a gente tem com o paciente demorou muito tempo esse aqui é o último caso que eu vou mostrar esse aqui eu trouxe é um caso do TCC de uma aluna porque às vezes a gente treconiza tem que fazer tudo direitinho tem que ir pra horto pra depois ir pra estética mas essa paciente chegou lá na clínica lá da universidade chorando pelo amor de Deus preciso melhorar meu sorriso não consigo mais trabalho e a aluna ah professora vamos tentar eu falei não mas esse caso é caso de horto primeiro não vai dar certo ah mas vamos tentar pelo menos melhorar um pouco com resina composta vai fraturar tudo isso não vai dar certo eu falei ah me sensibilizei junto com ela vamos tentar e a gente fez um cenamento e fez um clareamento ela fez a frenectomia aqui e a gente conseguiu fazer o fechamento disso com resina composta eu pensei exatamente igual aquele outro caso de cerâmico não vai dar certo vai ficar um dente muito largo tem desvio de linha média mas vamos ver o que a gente consegue resolver e aqui foi o resultado com a aluna tá a aluna fazendo e eu sentando em cima naquela correria toda de clínica mas eu até vi que eu acho que o resultado ficou satisfatório e aqui o antes e o depois então a gente apesar da gente ver que não seria o ideal né mas aquilo iria mudar tanto a vida da paciente que a gente resolveu fazer e aqui a gente tirando as fotos e aí vou mostrar pra vocês o vídeo da satisfação da paciente da emoção da paciente na hora que viu um espelho né então a gente tava numa clínica com vários alunos professores então assim foi uma todo mundo chorou junto então a gente que mexe com dontologia estética eu acho que é isso que mais nos motiva né ver a satisfação do paciente ver que a gente pode mudar a vida das pessoas né e aí aqui é minha equipe de dentística somos quatro mulheres e aqui nos cursos né nos rendizons e aí eu queria que falasse a mensagem pra vocês é que quem domina o conhecimento transforma a informação em ação isso é competência então assim a gente pra ter sucesso a gente tem que trabalhar em equipe né a gente precisa de outros profissionais e precisa da ajuda de várias pessoas pra gente conseguir um sucesso e aí tenho muito orgulho de trabalhar com essas pessoas maravilhosas e que faz com que a gente consiga realizar alguns casos clínicos na universidade e conseguir fotografar e conseguir ensinar pros alunos e o amor que a gente tem pela dontologia e a última frase que é uma frase que eu sempre levo comigo é que busca excelência sempre o prazer o fazer acontecer efetivo deve sempre estar ancorado na busca do melhor do perfeito do ideal quão próximos chegaremos à perfeição é outra coisa o alvo porém deve ser sempre a perfeição Oscar Montomura então é isso a gente tem que treinar 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 notologia a gente tem que estudar estudar sempre né estar sempre em aprimoramento pra gente conseguir chegar à perfeição